Você nunca usou um monitor assim? O Super Frame Preview é um monitor portátil de 15.6 polegadas, resolução Full HD e painel IPS. Ou seja, a imagem dele é muito boa. Sua construção também é bem sólida e mais importante do que qualquer outra coisa, esse monitor é muito leve e bem fininho. Então dá pra levar ele pra qualquer lugar. Ele vai funcionar via HDMI no seu computador ou via USB-C no seu celular. Meu iPhone 15 Pro já ficou bem legal nele. Mas imagina agora um Samsung DeX. Seria absurdo. Pra ficar perfeito, só se ele tivesse uma bateria própria. Mas eu duvido que o preço seria tão chamativo quanto os R$650. Pra quem quiser, o link pra comprar está na descrição deste vídeo.